Isso! Para com isso, Marcia! Não, pera aí! Não tem que subir mais! Deu um cinto! Deu um cinto! Ah tá! Deu um cinto! Isso! Vem! Agora me dá a mão! Isso! Marcia! Não! Não! Não é fácil! Let it go! Faz let it go! Você tem que colocar essa dobra de joelho aqui! Deixa eu te mostrar! Abaixa! Abaixa! Não! Tá vendo? Você tira a dobra de joelho! Tá vendo? 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 Ele tá agarrando! Nossa! Tem que ver com os cintos! Vai! Vai! Isso! Vai! Não desce! Não escorre! Ele tá dobra de joelho! Calma! Dá a mão! Aqui! O que você vai gastar? Vai! Vai! Vem! Vem! Vem lá! Levanta! Espera aí! Deixa eu subir aqui! Clarice! Pode subir lá! Desce! Pode ir? Pode! Pode ir! Pode ir! Pode ir! Pode ir! Pode ir!